Salve, salve, rapaziada! Aê, mais um vídeozão brabo pra vocês de Istanbul Guys. E hoje eu tô enjoado de Block Dash, tá ligado? Todo vídeo é Block Dash, então hoje vai ser mapas variados. Porém, o terceiro mapa vai ser Block Dash, porque não tem como, né? Ser outro. Mas antes de ir pra gameplay, rapaziada, eu vou tentar pegar uma skin nova aí, que chegou no Istanbul Guys também. Então eu vou tentar pegar ela aqui com vocês. Por quê? Porque vocês me dão sorte, véi. Inclusive, se você deixar o like agora, quer dizer que eu vou conseguir pegar a skin. Então bora, rapaziada, tentar pegar essa skin super, ultra, mega braba. Bom, rapaziada, a skin é essa aqui, de Pixel Orbit. Mano, essa skin é muito braba, véi. Então eu vou tentar pegar com vocês. Primeiramente, apenas um giro. É assim que nós começamos, bem tranquilinho, tá bom? Por quê? Porque vai que eu pego no primeiro giro, tá ligado? Aí eu já, pô, perco menos gema. Aí vamos aqui agora com três giros, rapaziada. 400 gemas. Moleque, eu já tô até vendo que eu vou conseguir pegar essa... Ó, ela apareceu ali, então quer dizer que ela quer vir, hein? Não queria falar nada, não, mas eu tô sentindo que ela... Vai, 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 vai! Ai, do ladinho, moleque! Vem, vem, pode vir, skin. Eu sei que tu quer, mano, eu sei que tu quer. Não adianta fugir do Lucão, mano. Ó, outro skin ali de Minecraft, cabeçudo. Eu vou querer. Rapaziada, vamos ter que rodar um monte de uma vez? Vamos ter que rodar cinco, vai. Rodar cinco. Ô, minha gema já tá tudo indo embora. Não gostei, galera. Ô, eu não vou gastar minha gema toda, não, rapaziada. Porque, na moral, eu quero... Não, na real, eu não sei se eu vou gastar tudo. Não, não vou gastar tudo, não, rapaziada. Vou deixar pelo menos mil pra mim tentar pegar essa skin de Orbit. Or, Orbit. Orbit. Eu não sei falar, velho. Orbit. Mano, essa skin aí que tá de Minecraft, eu quero pegar ela, mas sem ser a de Minecraft, tá ligado? Porque a outra é bem mais da hora, né? Essa de Minecraft também é bonita, mas a outra é melhor. Às vezes a vida é assim, né, rapaziada? Às vezes tem uma coisa bonita e tem outra coisa que é bonita também. Mas uma é melhor que a outra, tá ligado? Ah, eu só tenho mais um giro. É, galera, último giro eu não vou pegar. Espero que você tenha gostado. Vamos pra gameplay logo, que eu sei que eu não vou pegar isso aqui, velho. Mas eu peguei uma de Minecraft. Peguei merda nenhuma. Vê essa merda aí. Bora, rapaziada. Primeira partida vai vir nesse mapa aqui, super, ultra, mega brabo. E eu já perdi. Perdi nada. Relaxou. Ah! Oxe, mano. Ué! Ali tem um negócio diferente, cara. Ali é mais longe o negócio, velho. Tá, beleza. Relaxou, rapaziada. Aqui eu já peguei a man... Olha o carinha aqui. Ah! Ah, mano. Eu esqueço que vinha essa bolada, velho. Lau. Beleza. Tá, aqui eu vou jogar super... Ó. Ó. Parou. Parou. Beleza. Passou pra cá. É isso. Já era. Peguei, rapaziada. Peguei o esquema. Toma. Não! Ah, mano. Eu esqueço das bolas, velho. Agora vai. Beleza. Aqui não vai ter bola. Beleza. Mais uma. Aqui vai vir uma bola. Ai, mano. Tá agora a banana em mim. Ixi, sai fora. Beleza. Olha os caras caixinhas igual a minha, velho. Sai daqui, ó. Ah, não. Vou pisar na banana. Não! Calma, rapaziada. Eu vou ganhar, mano. Não é possível que eu vou perder no primeiro mapa, velho. No primeiro mapa é impossível, galera. Não é possível. Lá, ó. Me joga pra cima. Moleque, essa burda aqui foi diferenciada, tá? Toma logo a rasteira, burda. Space. Ó, a skin que eu quero aqui atrás de mim, ó. Meu Deus, cara. Que eu queria no caso, né? Será que eu rodo mais, rapaziada? Não sei, hein, velho. Eu acho que não, mano. Ô, tem como sair do meu lado? Eita, eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu saio primeiro, rapaziada. Não! Quando eu saio primeiro, não perco, velho. Não tem como, rapaziada. Não existe a possibilidade de eu perder quando eu saio em primeiro aqui, velho. Nossa, porque ninguém me bate, velho. Eu sou bom, tá ligado, rapaziada? O ruim é o quê? Fica 700 pessoas me focando. Aí parece que eu sou ruim, tá ligado? É fácil parecer que é ruim quando tem muitas pessoas focando em você, te dando suco e os caramba. Agora aqui, ó. Eu vou de primeiro, ó. Não erro nada, filho. Se bem que eu errei o negócio aqui. Beleza. Ó, vou vir aqui pelo meio. Por quê? Porque é fácil, né? Porque eu sei que vai vir no meio. Rapaziada, tá na direita aí, ó. Quem quiser ir pra direita. Ih, trolei de geral. Lau, Lau, Lau. Ó, os caras indo pra direita. Último mapa. Aquele block dash de lei, tá? E, rapaziada, lembrando, não é todo mundo contra eu, velho. Aqui é todo mundo divertindo. Diversão, divertimento. Mano, sei lá, velho. Eu não sei nem porque eu falo isso. Eu sei que vai todo mundo me focar, mas tamo aí, né? Vamos tentar aqui. Vamos tentar aqui ganhar essa brincadeirinha, né, rapaziada? Toma. Ó lá, já perdi. Nossa! Não perdi, não. Ainda bem que o outro abraçou o outro. Rapaziada, sem abraço aí. Não vale essa maldade aí de abraçar e jogar no laser, viu? Isso aí é sacanagem. Não pode, mano. Não pode. Ó, o outro aqui caiu bem, bem. Ó, ó. Alguém dá um soquinho nele ali, ó. Ali, ali. Boa, boa. Vai, aguinha. Aguinha. Pega ele, aguinha. Ah, mano. Aguinha, velho. Isso aqui é uma água, né, rapaziada? Uma gota d'água. É o Zé Gotinha. Zé Gotinha, meu parceiro. Ó, ó. Mano, o Zé Gotinha contra um furacão do Tais Mania. É o Tais Mania. Comida da vovó. Pô, caramba, não vai perder ninguém, cara. E aí, rapaziada? Alguém pede aí, cara? Meu Deus, velho. Toma. Brincadeira, brincadeira. Ó lá, vou começar a tomar um monte de soco, ó. Tá vendo? Os caras só combam eu, mano. Beleza, tô vivaço. Mano, meu boneco é burro, meu boneco. Não quebra o negócio certo, velho. Ah, tá. Botei o mapa certo. Eu sei que tinha botado errado, velho. Vamos jogar dois mapas super aqui, rapaziada. O que é super? É o que vai super, ultra, mega rápido, né? Super Lucão mesmo. Olha isso. Olha a velocidade, moleque. Ah, poxa. Eu pareço uma Ferrari. Ih, ih. Vamos, vamos. Não. Ah, perdi. E ainda tomei uma rasteira. Meu Deus, cara. Vamos, vamos, boneco. Vamos, boneco. Vamos. Ah, o cara me deu um soco, velho. Beleza. Ah, aqui eu perdi, galera. Vai, vai. Moleque, eu não vou perder por causa disso. Eu não vou perder por causa... É, eu não vou perder o caramba. O tanto de gente que já passou, tá maluco. Let's go. Mais uma tentativa de um mapa super, rapaziada. Esse aqui eu ganho, mano. Não é possível, não. Ah, mano. Sempre alguém me bate, cara. Ou foi o negócio que me jogou pra cima? Não sei. Não, 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 não. Por favor. Por favor. Ah. O mapa super é impossível ganhar, rapaziada. Quer dizer, impossível não é, né? Mas é muito difícil. Ah! Opa! Poxa, passei que nem um foguete. Ah, não. Eu não queria o super lava slide, mano. De segunda era o lava slide normal, rapaziada. Lava slide, lava slide. As ideias... É slide mesmo. É slide, né? Não, não bate não, não bate não. Não bate não. Aqui não vai dar. Calma. Calma. Beleza. Beleza. Aqui foi. Aqui foi. Moleque, eu fui muito rápido agora. Ai. Ui. Ei. Ei. Calma. Calma. Não. Ah, eu tava indo perfeitinho, galera. Vou perder por causa... Não, não vou perder não. Só tem eu aqui, mano. Eu e mais um, ó. Ah, moleque. Tamo junto, galera. Opa, calma. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar bem tranquilo ainda, filho. Ah, é. Ganhei as duas partidas em primeiro lugar, viu? Eu sou muito bom. Mais uma vez indo pro terceiro round. Tô bem tranquilinho. E aqui é vitória, tá? Aqui é vitória, se bem que os caras vão me focar, velho. Mano, é tipo assim, é muito difícil, rapaziada, ganhar isso aqui, mano. Tipo assim, se fosse justo, tá ligado? Tipo assim, se eu dar um soco em alguém aqui e aí se alguém cair, tipo aqui, ó, no meio do mapa, não vai vir ninguém combar ele, tá ligado? Agora, se eu tomo um soco, é 18 socos seguidos, moleque. Então, eu tenho que, tipo assim, tentar ao máximo não tomar soco, tá ligado? E tipo assim, na primeira bula que vim, ó lá, tá vendo? Tomei um, tomei dois, aí saí. Ó lá, tomei três, tomei quatro e saí. Ó, tomei cinco e saí. E tomei seis. Tá vendo? Tá vendo? Agora, se eu dar um soco em alguém aqui, não existe combamento, tá ligado? Não existe, ó. Ó, calma aí que eu errei também. Mas aí, calma, relaxou. Ó, ó. Errei também. Ah, não, não, não vai combar. Beleza, erraro. Erraro. Toma. Ó lá, ó lá. Não! Cadê que comba? Não comba, pô, não comba. É tudo contra o Lucão, pô. Até quando eu não faço vídeos de todos contra... Aqui ferrou, galera. Aqui não tem nem como, cara. Aqui não tem nem como, cara. Por quê? Vamos jogar todo mundo contra todo mundo, cara? Aqui é o Lucão campeão, filho. Não tem nem como eu perder nesse mapa aqui, filho. Campeão não, né? É o Lucão vencedor. Galera, eu perdi. Não era pra eu pegar esse negócio, velho. Ah, calma, calma, calma. Está tudo sob controle, rapaziada. Vocês acham que eu perdi, mas eu não perdi, mano. Isso aí foi tudo... É tudo calculado, pô. Relaxa, que esse aqui é o primeiro mapa. É... Galera, eu perdi mesmo. Acabei de descobrir que eu perdi. Pega aqui, bonitinho. Boa. Ah, não. Na real, eu não perdi, não, mano. Na real, eu não sei se eu perdi ou se eu ganhei. Eu sei que eu tô tentando aqui, rapaziada. Estou dando meu... Perdi mesmo, velho. Ah, não. Me jogou pra trás. Ah. Ah, velho. Não, eu vou esse mapa de novo. Papo reto, mano. Esse mapa é mó legal, cara. Ah, então é por aqui que a bolinha acerta. Beleza, pô. Será que tem chance de eu ganhar ainda, rapaziada? Talvez tenha, né? Vou rezar e ir pros caras errar também. Ah. Agora não tem mais chance, não, cara. Brincadeira, tem sim. Ó, vem pra cá. Toma. Pula pra cá. Ó, o Otel. Eu perco, mas fiz um perder comigo. Tamo junto. Se bem que eu acho que eu não vou perder, não, mano. Relaxa, rapaziada. Aqui cês tá... Cês tá colocando, pô. Tá colocando, cara. Vai, vai. Ah, mano, eu perdi, cara. É, rapaziada, eu esqueci de mudar o mapa. Peço perdão. Mas, mas, esse mapa é bom, pô. Se fosse mapa ruim, até entendia. É, é bom que eu, que eu provo agora que eu consigo ganhar, tá, rapaziada? Aquela lá, aquela lá bugou, mano. É. Bom, rapaziada, eu perdi de novo. É, mas pelo menos eu sou legal, né, mano? É o que importa, pô. Não precisa ser bom no joguinho de estomogais. Não precisa, pô. Pra quê? Todo mundo é bonito, que nem... Não! Por que cê me bateu, cara? Te amo, Lucão. Eu que te amo. Sai da guerra, seu cabeça de periquito. Calma, beleza. Periquito é um, é um passarinho, viu, rapaziada? Ó, beleza. Joga pra cima. É isso, boa. Dá rasteira. Aqui eu ganhei, rapaziada. Relaxou, moleque. Isso aqui é tudo calculado, planejado pelos... Pelos deuses do estomogais, pô. Tá de brinquedo. Você acha que eu vou perder nesse mapa duas vezes seguidas? Aham, impossível, irmão. Ah, o nick do cara aqui na minha frente, cara. Eu não vou nem ler, rapaziada. Aqui tá de brincadeira, pô. Pode bater, pode bater, filho. Aqui eu não perco, mano. Eu não perco de novo, cara. Vou perder só uma vez nesse mapa, pô. Tá de brincadeira, é. Não, não, não. Me joga pra trás, não, cara. Não. Opa. Iupi. Iupi. Vai, boneco. Ai, meu Deus, que susto, cara. Boneco não queria ir. Os caras não aceitam, mano. Eles não aceitam que eu sou muito bom, cara. Eita, perdi. Olha lá, mano. Não dá pra ganhar nesse jogo também, cara. Quando eu acho que eu vou ganhar, eu perco. Quando eu acho que eu vou perder, eu perco também. Só tem derrota, cara. Não existe uma vitória nesse jogo, cara. Mentira, vai existir agora, moleque. Peguei o embalo, já era, moleque. Aqui é só esperar os caras errar a burla, porque eu sei que eles vão errar. Por quê? Porque eles não são o Lucão, pô. O Lucão que é perfeito. O Lucão não erra burla nesse mapa, cara. Eu errei ali, mas dispensa, rapaziada. Mas, tipo assim, perder eu não perco, tá ligado? Eu posso errar uma burla, mas perder, moleque. Perder é impossível para o Lucão, moleque. A vitória sempre estará ao meu lado. Tamo junto. Iupi. Lauro. Mais uma tentativa falha de ganhar o último round. É impossível, galera. Ô, galera. Vamos, mano, duvido de ninguém usar emoji, velho. Vamos ver quem ganha sem usar emoji, rapaziada. Pode dar bloco e pode... Não, mas é isso. Vai todo mundo dar bloco só em mim, velho. É, qualquer coisa que eu escolher aqui vai ser ruim só para mim, tá ligado? Se eu escolher a... Pode dar soco? Vai ter soco só em mim. Pode usar rasteira? Vai ter rasteira só em mim. Pode jogar banana? Vai todo mundo minar a banana em mim. Ixi, sai fora, velho. Sai fora. Não pode usar banana, não. Banana é proibido. Acabei de perceber aqui. Proibido banana nada. Ó lá, beleza. Tá vendo? Mano, os caras ficam aqui, ó, pulando. Pulando. Aí ninguém usa emoji. Aí o primeiro que me dá o soco, aí vem todo mundo assim, ó. Pulou com o bolo, cão. É isso, pô. É isso. Não, mas dessa vez eu vou ganhar, pô. Alguém aí quer ser do meu time até nós chegar na final? Aí você joga x1 comigo, pô. Aí você joga... Pô, eu só vejo vantagem, tá ligado? Tá ligado? Ó lá. Combado. Toma. Ai, Gasparzinho. Passei pra cá, beleza? Ó lá, já perdeu um, hein? Ó lá, agora eu não fui o primeiro a perder, hein? Tá tendo uma diferença aqui, hein, galera? Toma. Matei ele, matei. Matei mesmo, ó lá. Dois a menos, galera. Três a menos ali, ó. Três a menos. Ih, agora vai ter vitória. Vai ter vitória. Salve, Gaspar. Tamo junto, meu parceiro. Ai, ai, ai. Não comba, não comba. Não... Ai, ai. Calma. Ai, a Rose! Foi sem querer. Eu bati no arroz sem querer. A Rose não tá me batendo, então eu não vou bater nela. Foi sem querer. Agora eu vou ficar olhando aqui pra ver quem vai me bater. Tá, o Dzão e o outro aqui, ó. Beleza. Pula pra cá. Pula pra cá. Upe! Aí eu ia dar um suco nele no ar, velho. Ah, não. Aqui ferrou. Ah, a Rose tá me batendo sim, pô. Não existe essa de bondade, não, rapaziada. É todo mundo do mal, pô. É todo mundo do mal, cara. Opa, Enizão. Eu vou deixar ele fazer, mas ele errou. Olha aí, tá vendo? Eu não sei porque eu sou humilde ainda, né, rapaziada? Os caras ficam me combando, me focando, me batendo. Opa, um contra um. Ah, mas é a Rose, né? Esse cara é bom, pô. Fingi que fui e voltei. Se ferrou. Ah, é mó cagão, tá vendo, mano? Isso que não pode, cara. Quando é eu, se fosse eu, não vararia, velho. Mas como é ela, aí vai lá e vara, pô. Opa, olé. Opa, olé. Vai voltar por aqui? Tem certeza? Beleza? Toma. Ah! Peguei no ar, moleque. Um contra um, mano. Eu nunca perdi um x1, rapaziada. As que eu perdi é porque bugou. Mas geralmente eu não perco, pô. Toma. Ai. Vai perder, hein? Toma com o ar, hein? Ah, foi pelo caminho certo. Eita, eu perdi, galera. Perdi não. Perdi sim. Mano, meus jogos... Tá vendo? Eu nunca perco x1, pô. É sempre pra mim que eu perco. Eu nunca perco porque o cara me bateu. Na real, já perdi, mas corta do vídeo essa parede. Biririm, biririm. Opa, opa. Aqui é bolinha. Fingi que fui. Voltei, parei. Algo tem que ser... Opa, opa. Eita, poxa. Eu já era, fui lá direto lá pra frente. Não errei a rasteira, mano. Ah, quando errei a rasteira, é osso, galera. Quando errei a rasteira... Beleza? Beleza, não toma bolada. Por favor, Lucão. Não tomei a bolada. Aqui, ganhei. Moleque, é muito bom ganhar esse mapa, cara. Então toma aqui, ó. Bolinha do Lucão. Passa por cima do Pinstoro e joga pra cá. Hehe. Biririm. Loja de tempo, por favor. Nasce na frente, Lucão. Nasce na frente, nasce na... Mano, eu sempre nasço na direita, cara. Eu tenho que nascer na frente, lá na esquerda, pô. Na direita é ruim, mano. Lau! Olha lá, sabia que eu ia tomar, velho. Calma, calma, calma. Lau. Beleza. 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 Ai, ai, por favor. Fica na frente, fica na... Não, não me soca! Ah, mano. Se esse cara não me dá o soco, velho. Olha lá. Agora não para de tomar soco. Olha lá. Bando de cabeçudo. Ah, mano. Sai, cara! Olha o outro. SMTX, cabeça de periquito. Calma, pula pra cá. Pula pra cá. Toma. Vai, Bobo. Vai, Bobo. Fica aí me esperando. Ah, não, é do Zinho. Ah, não, é do Zinho. Ah, não vai usar. Beleza. Pulei. Passei direto. Opa, errou o soco. Beleza. Rasteirinha. Passei da bola. Ganhei, moleque. Ganhei. Não. Ganhei. Ganhei. Mais uma final. Tem um cara com a skin igual a minha, hein? E aí? Tu quer ser do meu time, amigão? Tu quer ser do meu time? Então bora, então, time. Sai, João! Lau. Não, 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 não. Não vale, não vale. Beleza. Passei direto. Pô, alguém me ajudou ali. Não sei quem foi, mano. Mas o cara me deu uma rasteira ali em todo mundo. Que não deixaram me combar. Calma aí que o carinha com a skin igual a minha me deu um soco. Beleza. Tamo junto. Vamos pra cá. Fica aqui tranquilinho. Ó. Vai batendo. Vai batendo. Me joga pra cima. Beleza. Coiduzinho. Toma. Ai, moleque. Se eu pego esse de cima pra baixo... Ah, morri. Ai. Moleque, se der pra ouvir o barulho do meu teclado, meu amigos. Ah, perdi. Perdi por causa disso, velho. O cara me deu. Perdi. Vai tomar no Sasuke, Naru. Mais uma final garantida pelo Lucão. E aqui vai ser super, ultra, mega. Vitória. Vitória. Ó. Varamento. Vocês sabem que quando eu varo é porque eu vou ganhar, né? E, obviamente, eu não varei, galera. Não varei de novo. Sai daqui, eu, cabeça de pingue-pongue. Moleque, isso é só que me, cara. Isso é só que me. Vai me combater. Toma aí, ó. Perde, perde, perde. Perde. Flamengo. Go, 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 go. Toma. Gabigol. Corinthians. Tchau, tchau, tchau. Lá. Nossa, moleque. Se ele vem de frente... Eita. Toma. Oh, relaxou aqui, Lucão. Está na área, galera. Olha esse belo soco. Opa, Gaspar está caindo. Ó, toma. Ih, perde, 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 perde. Não perdeu, beleza. Vem me pegar aqui, ó. Vem me pegar aqui, ó. Vem Flamengo. Go, 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 go. Cruzeiro. Ó o cara fazendo burlazinha. Então, toma. Ai, ai. Ai, vou perder. Opa, Mengo. Opa, Mengão. Toma, bicuda. Tá, pô. Esse bombado foi legal, hein. Ai. Ai, Noxus. Ia tomar logo uma. Flamengo, go, go. Calma. Olha lá, toda hora que esse nick passa na minha frente, agora eu vou achar que... Eu vou falar Flamengo, go, go, go. Olha lá, falei de novo, cara. É, perdi. Tamo junto, galera. Ah, não consigo ganhar. Deixa o like.